No vídeo de Yu-Gi-Oh! Notícias hoje a gente vai ver, basicamente a gente vai ver coisas do arquétipo de um personagem que é meio esquecido do Yu-Gi-Oh! GX, que é o Yusuke Fujiwara, acho que é esse o nome dele, enfim, que é esse cara aí que vocês estão vendo, que basicamente ele aparece lá, enfrenta o Jaden e tal, enfim, a gente tem aqui várias cartas, não é algo marketável, mas é de um personagem do Yu-Gi-Oh! GX, então a gente vai dar uma olhada, e é isso aí, é basicamente o arquétipo clear, né, deixa o like e vamos ver isso aqui. E aí, main deck, cartas de Yu-Gi-Oh! avulsas e seladas, loja de card game com preços incríveis você encontra aqui, use o cupom GAMER para 5% de desconto, main deck, link na descrição. Então, meus queridos cabeças, como é que estão tranquilo, tudo certo com vocês? Cara, então, é, então meus queridos cabeças, como é que estão tranquilo, coisa e tal, isso aí, estamos hoje aqui para um vídeo aqui, né, como eu falei, desse cara aqui, né, que não é um personagem muito marketável, muito querido do Yu-Gi-Oh! GX, mas, ele tem o arquétipo clear, né, e a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 4 monstros e uma magia contínua, só que, tinha uma informação que eu não sabia, enfim, né, a gente não sabe tudo de Yu-Gi-Oh! Até aparece aqui, ó, reprints, nessa coleção tem duas cartas, que é duas cartas, né, que já saíram, né, por isso que é reprint, mas que já saíram no passado e eu não sabia que era desse cara, que a gente já vai chegar nisso, mas, enfim, todas essas cartas vão estar vindo na coleção aqui, anime Chronicles 2024, que é lá do Japão, tá certo? Número de cartas aqui, não sei, eu tenho que mexer aqui para vocês, basicamente ele vai vir em junho de 2024, então, enfim, para nós provavelmente vai vir meio que importe de alguma coleção, alguma coisa assim, tá certo? Enfim, antes de ler essas novas cartas, é uma coisa que eu acho interessante a gente tentar entender aqui, o que é esse Clear World e o Vice Dragon, que vão ser importantes nesse deck, e provavelmente, talvez você não saiba que cartas são, porque eu também não sabia, né, então, posso estar enganado, mas é isso aí Primeiramente, eu quero ler o campo que ele utiliza, né, tem tanto que tá até aqui na imagem aqui, ó, que é o Clear World aqui que ele usa, tem que falar que eu nem lembro direito desse arquétipo aqui, desse cara, já faz tanto tempo que eu vi a quarta temporada Enfim, o Clear World, que é uma carta que já saiu, durante cada uma das suas fases finais, pague 500 de vida ou destrua essa carta Cada duelista recebe certos efeitos dependendo dos atributos de monstros que eles controlam Se for luz, jogue com a sua mão revelada o tempo todo Se for trevas, se você controla dois ou mais monstros, você não pode declarar um ataque Se for terra, durante a sua fase de apoio, escolha um monstro pra cima em defesa que você controla e destrua-o Se for água, durante a sua fase final, você descarta uma carta Fogo, durante a sua fase final, sofre mil de dano Vento, você deve pagar 500 pontos de vida para ativar uma carta de magia Então, é basicamente tudo efeito pra machucar em tudo, né, cada uma só... enfim, né Tu paga a vida, mas, enfim, né, cada duelista vai se lascar de alguma forma Então, basicamente, o deck vai trabalhar em volta disso Então, a gente tem que entender essa carta pra poder entender as próximas cartas que eu vou ler em primeira mão porque eu não sei E outra carta que já saiu no passado é que é esse... o Dragão Vice Transparente Ele não tem ataque... é... quer dizer, ele tem um ataque, mas é ataque indefinido, ele é um Dragão Trevas É... você não é afetado pelos efeitos do mundo transparente Então, se você tiver esse dragão, você não... você consegue jogar sem isso aqui Então, dá pra dizer que é um anti-meta, né, o... como é que é? É um... um Mystic Mine bem nerfado E, basicamente, se esse cara atacar um monstro do oponente, o ataque dele se torna duas vezes o ataque do alvo Olha só! Apesar durante o cálculo de dano Então, é só quando ele ataca E se essa carta ser destruída por efeito de casa do seu oponente, em vez disso, você pode descartar uma carta Interessante, cara, eu não conhecia essa carta Agora, vamos finalmente ler as cartas aqui, novas E só aquele pequeno jabazinho, tá certo? O Mendeck tá procurando o Cássio de Yu-Gi-Oh! Gente, você pode vir aqui É a loja parceira do canal, super confiável, tá certo? Eles têm as coisas aqui da Legs of Destruction Que, enfim, né, a condição que acabou de sair Acabou de ter o YCS, o pessoal jogou bastante Vai ter o Nacional agora em Junho de Yu-Gi-Oh! Então, corre, dá uma olhada O que você está vendo aí na tela é o cupom Para ganhar 5% de desconto na loja toda, tá certo? Então, enfim, né, tem coisa aqui do Yu-Gizinho Tem coisas aqui do Ragnarhaika e o Bell Só tem mais um campo da Yu-Bell Enfim, né, tem várias coisinhas aqui interessantes Da nova coleção, tá certo? Então, você pode usar o cupom gamer que tá aí na tela Para comprar qualquer coisa aqui com 5% de desconto, tá certo? Então, enfim, né, sem mais delongas Não quero tomar mais tanto tempo de vocês, né, enrolar Porque muita gente entrou aqui pra ver exatamente as novas cartas E a gente tem aqui o Clear Phantom Que ele é nível 3 Dark Demônio 1200 de ataque, 800 de defesa Você pode descartar essa carta em uma outra carta Aí você adiciona duas cartas do seu deck pra sua mão Que tenham Clear World E ou magias e armadilhas que mencionam Então, tu vai buscar o campo Ou provavelmente a outra magia que vai ter aqui no meio, né, da festa Você não é afetado por efeitos do Clear World Então, agora a gente tem mais cartas que vão te proteger Do efeito do campo E se essa carta é destruída Você pode escolher um monstro que seu oponente controla E destruir E daí se fizer isso, envia três cartas do topo do deck do oponente pro cemitério Isso aqui é meio perigoso Porque tu pode vir aqui ajudar o oponente também Dependendo Mas pode incomodar, né Enfim, curioso Curioso, dá pra brincar Aí dependendo, né Um anti-meta É um deck provavelmente anti-meta, né Agora se vai ser um anti-meta jogável assim em torneio Só o tempo girar E as próximas cartas também, né Porque a gente não sabe É o Clear Rage Golem Ele é nível 4 Trevas Dark 1600, 1800 Se essa carta é invocada normal ou especial Você pode ativar esse efeito Seus monstros que mencionam o Clear World Podem atacar diretamente nesse turno Olha Interessante, hein Interessante Tem potencial Você não é afetado por efeitos do Clear World E quando essa carta infringe dano de batalha no seu oponente Você pode mandar 300 de dano Pra cada carta que ele tem na mão Então, interesse Porque tu invoca isso aqui Ele até fala Monstros que mencionam o Clear World Pra atacar diretamente Então pode ser ele, né Porque às vezes tem carta que fala Fora essa carta Então, beleza Desceu ele, bateu 1600 Se o oponente tem, sei lá Três cartas na mão Mais 900 de dano Tá ligado Mas, enfim Eu achei curioso, tá Eu achei bem curioso esse deck Aí a gente tem o Clear Club Que é esse robozinho aqui Que ele é level 1 máquina Isso aqui tem cara de ser regulador, hein 00 Não é afetado Você não é afetado por monstros prefeitos do Clear World Durante essa fase principal Você pode Fazer invocação normal de um monstro Que menciona o Clear World Em adição a sua invocação normal Então, enfim Vai invocar mais um E se essa carta pra cima Pelo seu dono Deixar o campo Pelo seu oponente Você pode fazer invocação especial de um monstro Do seu deck Que menciona Clear World Então Cara, eu tô gostando Tô achando interessante os efeitos aqui, tá Esse aqui destrói Dá negócio É, tu consegue também buscar recurso O outro aqui Infringe dano de batalha E ajuda a bater direto Esse aqui tu Tu invoca monstros do deck ali Saindo E a gente tem o último monstro aqui E a magia, gente Não esquece de deixar o gostei Tá certo? Esse videozinho de notícia aqui Essa semana tá sendo Bastante corrida pelas notícias Mas isso aí A gente tem o Clear Vicious Knight Esse cara aqui Dentro do gelo Que é Level 8 da Arquiguerreiro 2.300 Missile Você pode tributar essa carta Tributando um monstro Que menciona Clear World Então Enfim, né Tu pode invocar Esse quadradinho aqui E daí já tributar Invocar o Clear O Vicious aqui, né Ele ganha ataque Igual ao maior Ataque original Entre os monstros Que seu pão de controla Nossa Nossa Interessante, hein E não é tipo Quando ele invoca Ele ganha ataque Igual ao maior Ataque Então Se o oponente Tem um monstro 3.000 E depois ele troca Por um 3.500 Ele vai ganhar 3.500 Em vez de 3.000 Você não é afetado Por efeitos do Clear World Então esse é padrão Dos quatro E o seu oponente Não pode ativar Efeitos De bons invocados Com um ataque menor Ao dessa carta Invocado Por invocação Tributo Olha Curioso, hein Achei interessante Achei bem interessante Porque Tu vai invocar Isso aí 2.300 Beleza Vai passar Pra ver Se o oponente Se o oponente Invocar um monstro De 1.500 Pra tentar Dar o efeito Não vai dar Aí ele vai tentar Se ela Fazer um monstro Mais forte Mas não adianta Porque daí O Nossa Caraca Como é que se safa disso Nossa Tá, se o oponente Invocar um monstro De 4.000 Aí ele vai ficar com 6 e pouco Daí obviamente Vai ter Caraca Ah não Mas é invocado Especialmente Desculpa Desculpa Erro meu Erro meu Aí ele fala Aqui ó Invocado Especialmente Então Os caras Dá um normalzinho Pra trigar Mas mesmo assim O cara pode dar Normal O cara só Vai ativar Basicamente Os efeitos De monstro No normal Porque qualquer monstro Que o cara invocar Por mais que tenha Mais ataque que ele Ele vai ganhar Um ataque do monstro Cara eu gostei muito Dessa carta Tá De verdade Muito massa A gente tem a clear wall Aqui que é a magia Contínua Se o monstro Se o clear wall O campo Está no campo Você pode adicionar O monstro do seu deck Pra sua mão Que menciona Então beleza É um deck Que vai jogar Em volta do campo Vai precisar do campo Para conseguir fazer Algumas coisas Monstros que menciona Clear wall Não pode ser Em batalha E você não toma Dano de batalha Envolvendo elas Nossa Tá Tipo assim É que eu agora Estou fazendo tudo Lembrando desses Vícios aqui Então consegue fazer Bastante proteção E negação Olha Tem potencial mesmo Esse deck Eu não descarto Tomara que isso aqui Ving E achar bem legal E o último efeitinho Aqui Não esquece o like Enquanto você controlar Um nível 7 Ou maior monstro Que menciona Clear wall Todos os efeitos Do clear world É Que são aplicados Do seu oponente Independentemente Dos atributos Que ele controla É isso Então basicamente Do Nossa É É Peraí Peraí Então Sei lá Todos os efeitos Vão funcionar Na mesma hora Cara É isso mesmo Ou eu to Ficando maluco Porque eu to gravando Isso aqui de madrugada Pra salutar de manhã cedo Mas Cara é isso mesmo Olha Ainda bem que a gente Leu isso aqui né Porque a gente Vai ficar tipo Ah Qual Ela é desse campo Aqui tá ligado Então tipo Quem pulou A explicação disso aqui Vai ficar meio perdido Talvez né Mas Caraca É isso mesmo Olha Cara Tem potencial Tá Tem um potencial Muito massa E eu to muito curioso Pra ver isso aqui Tá Meu Deus Estou bem encucado Vocês estão me vendo Minha expressão Não consigo mentir pra vocês Mas É isso gente Deixa o gostei aí Se gostou das cartas É isso aí Beijo no coração de vocês Cuida Grande abraço cabeça E falow